Meu Mike Bem irmãos, eu quero agradecer por esse jovem Eu já tinha dito no meu coração Que pelas lutas, porque não é fácil coordenar jovem Eu fui vice-coordenador com o irmão Lúcio, que está ali atrás Eu fui vice-coordenador com a minha sogra Depois eu fui coordenador algumas vezes com a minha esposa E eu disse no meu coração Eu não coordeno mais mocidade Se não for com a minha esposa Por quê? Porque com o familiar você se entende Não é verdade? Brigo, discuto, ideias Mas a minha esposa se operou E o pastor foi no final de ano Lá em casa Na casa da avó dela E fez o convite Minha esposa não quis E ele disse, olha Vou ter um nome Eu disse, olha Tem que passar pelo meu crivo Tem que passar pelo meu crivo Eu sou curto e grosso Eu sou alegre, sou contente Sou disposto Mas se não cair na minha graça Não vai Não vai Eu disse para um jovem uma vez Olha jovem Jesus Nunca chamou preguiçoso Preguiçoso não De Gênesis Apocalipse Deus me chama preguiçoso A Bíblia diz que o preguiçoso Ele deixa para trás Não é? É ou não é? Sempre chama alguém que o quê? Trabalha Quer fazer algo para Deus? Trabalhe Trabalhe Se dedique Aqui tem oportunidade para todo mundo E quando o pastor disse Olha esse camarada aqui Esse camarada eu gostei demais Porque ele aqui É um irmão Em Cristo Jesus Gosto demais desse maguinho aqui Viu? Eu Ele Ele A esposa dele Ali Os meninos São nota 10 Nota 10 mesmo Eu e ele Ele sabe aqui Que eu não tenho dificuldade nenhuma Certo? Eu sou uma pessoa prática E estou aqui para servir E cada jovem da mocidade aqui Está no meu coração É uma nova fase Que eu estou vivendo com vocês Certo? Eu vivi muito tempo com a mocidade Está ali Rosivaldo ali Que cantou comigo É... César ali, né? Já levantou a mão ali Dizendo eu E outros, né? E hoje eu estou na coordenação Com esse rapaz aqui E quando eu passar o bastão Né? Passar o bastão Eu sei que vai estar em boas mãos Amém? Quem sabe em 2018 Eu não estou mais na mocidade Diga amém? 2018 não vai ter congresso não O pastor já disse Vai derrubar aí As paredes, rapaz É, mas Está vendo aí? Ai Não, eu não vou sair não Agora não Agora não Agora Se vocês começarem a vir Membros e sair E tal Aí é que eu fico mesmo Amém? Vai o mic aí Aleluia É... Eu vou ser também sucinto, irmãos Um agradecimento O Alexandre É... A gente tem uma relação muito estreita Irmãos O momento é que eu sofri um atropelamento E eu lembro que o irmão Alexandre Eu escutava as vozes E uma dessas vozes E uma dessas vozes era do irmão Alexandre Dizia Por favor, por favor Por favor, não se aproximem Nós estamos aqui E nos proporciona momentos como esse Nos proporciona Nos proporciona Não, porque a gente ama É... A gente ama todos Então... Mas é claro Que a gente tem uma proximidade maior com alguns Sabe por quê? Porque a gente ama E a gente não quer Que essas pessoas que a gente ama Fora dessa realidade maravilhosa Que é estar com Cristo Jesus Então, eu sou grato a Deus Grato ao pastor Que também confiou a mim Esta responsabilidade De estar com essa juventude maravilhosa E eu vou dizer uma coisa pra igreja Continue orando por esses jovens seguidores de Jesus Cristo Porque São muitos talentos aqui, ó Muitos talentos Talvez uns ainda Não querem deixar aflorar este talento Está com medo Talvez esteja receoso Mas todos aqui são jovens talentosos Que o Senhor Deus Deu Para ser usado em favor do Seu nome Que Deus os abençoe E vos guarde Amém? Nosso muito obrigado Mãos queridos a todos Vamos nos colocar em pé Mãos queridos Graças a Deus Quando termina uma festa assim A gente vai Uff Graças a Deus Não é fácil, hein Jorge? Não é fácil É Marquinhos Mas queridos Vamos orar agradecendo a Deus por tudo Vamos? A Ariadne Vim pra cá pra gente orar por você Ariadne Que estará fazendo Submetendo a cirurgia terça-feira Amém? Glória a Deus Querido Deus eterno Pai Queremos te agradecer por tudo Senhor Por tudo que o Senhor tem dispensado para nós Deus tua filha Que estará aqui Senhor Tu conhece a sua necessidade A necessidade que ela tem de fazer esta cirurgia Ser com ela Senhor Em todo momento Em todo instante Senhor Aleluia Como ela entrar naquele lugar Guarde a sua entrada E guarde a sua saída Desde agora Vamos dizer assim Junte comigo Desde agora E para sempre Amém? Glória a Deus O grande amor de Deus A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo Seja com cada um de nós Desde agora E para todos sempre E todo povo de Deus Diz Amém A paz do Senhor Dá um abraço aí Pelo menos umas três pessoas aí O departamento visitante Fique que tem aí A mocidade também Tem alguma coisa para vocês aí Departamento visitante Aguarda um pouquinho E o Mike avisa que a mocidade fique também A foto oficial vai ser batida para sair no Na L No ADAL Foto oficial por favor Mocidade para cá Vai para o AD AD ALAGOAS Viu? Foto oficial Gleuber Você com seu celular de última geração Por favor